Fogo inferiço. Isso aqui é a, mano, contenção. Neymar e Kirito a contenção, mano. Agora aqui tem fogo. É esse aí, ó. Cuidado, Xux. Tá, pô. Ouviu ali, né, mano? Ouviu, ouviu. Ouviu, ouviu. Ouviu, ouviu. Ouviu, ouviu. O Sim, você tá vivo, Sim. Calma aí. Calma aí. Cuidado, Sim. Você tá vivo, Sim. Tadinho, velho. Coitadinho. Calma aí. Gente, eu acho que o Sim tá morto, mano. E o Zaza deve...